Gente, olha como é que a natureza em Minas Gerais é incrível. Essas fendas aí na pedra, não tem nada artificial aí não, é tudo natural e nasce água quente, é isso mesmo, água quente a 36 graus, forma essa piscina aqui. E o mais interessante, vocês estão vendo aí o hotel de Feliz dos Santos, chama Pousada Água Quente, a água depois segue aqui seu caminho, tem essas duchas para quem quiser relaxar mais, e ali o riozinho, o córrego segue, e aquele outro que vem do lado de lá, a água é gelada, geladaça, você não acredita, você põe a mão na água de um córrego e do outro, ali eles se encontram, aí eles se encontram e vão para lá, mas é muito diferente a temperatura de uma água para outra, ali é uma capelinha, né, que está sendo construída aqui, uma pousada para casamento e eventos religiosos, e essa aí, ó, é mais uma riqueza da natureza de Minas, que lugar bonito, gente, 350 quilômetros de Belo Horizonte, vale a pena conhecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.